Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer macarrão com ovos mexidos. Simples, fácil e muito, muito gostoso. Vale a pena conferir. Bom pessoal, e pra essa receita eu já tenho aqui meia panela de água fervendo. Coloquei um pouquinho só de vinagre pra não manchar a panela e uma colher de sal. Agora eu vou vir com 250 gramas de macarrão. Eu tô utilizando o macarrão número 8, eu gosto do número 8. Mas vocês podem fazer o que vocês sempre fazem, tá? Tô usando esse aqui, ó. Pode ser qualquer macarrão aí da sua preferência, Marcos. Aí vamos deixar o macarrão descer e deixar cozinhar aqui por mais ou menos 8 minutos. Não deixa cozinhar demais, deixa ficar só al dente. Enquanto o macarrão vai cozinhando, vou preparar os ovos. Então pessoal, vamos precisar de 4 ovos, 150 gramas de creme de leite. Pessoal, vou mudar aqui a tigelinha porque essa tá muito pequena. Vou adicionar uma colher de sopa rasa de tempero eduguês. E um pouquinho, gente, de pimenta do reino. Aí agora é só misturar aqui tudo muito bem. Misturei tudo muito bem, ó. Aí agora é só esperar o macarrão cozinhar. O macarrão já cozinhou. Agora eu vou tá escorrendo e vou passar uma água nele, rapidinho. Já escorriu o macarrão. Então aqui na frigideira eu vou adicionar 2 colheres de sopa bem cheia de margarina. Pode ser a manteiga também, vai ficar até mais gostoso. Vou deixar derreter a margarina aqui. A margarina já derreteu, então eu venho com 4 dentes de alho. E vou deixar esse alho refogar bem, ficar quase fritinho. Alho bem refogado. Agora eu venho com o macarrão. Macarrão bem refogado aqui, pessoal. Fiquei aqui refogando por 1 minuto. Agora eu venho com a misturinha que a gente fez com os ovos. E vou adicionar aqui em cima. Adiciona tudo, gente. Aí é só ir misturando até cozinhar o ovo. Vai mexendo. Gente, fica uma delícia esse macarrão. Vale muito a pena fazer. Prontinho, pessoal. Todo o ovo já cozinhou aqui, ó. Gente, faz esse macarrão aí. Vocês vão amar. Agora eu venho com coentro e cebolinha. Pode ser salsinha. E aí mistura bem. Seu macarrão tá prontinho aí. E olha só, gente. Que delícia esse macarrão, pessoal. Olha isso. Hum, muito gostoso. Olha só, bem de pertinho, pessoal. Nossa, gente. Muito bom. Faz aí na sua casa. E depois volta aqui nos comentários e me fala o que vocês acharam, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Muito gostoso e muito fácil de fazer. Então é isso, meus amores. Se gostou da receita, deixe o seu like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Ativa o sininho de notificações e compartilha muito esse vídeo. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima receitinha, se Deus quiser. Tchau! Tchau!